Na valente terra nordestina Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião Sou cangaceira afamada em todo alto sertão Não leva em conta o inimigo e não encara o perigo estando de arma na mão A chupeta que carrega é o rifle e a cartucheira O leite é a bala de chumbo, muito veloz e certeira Quem se julga pedra rocha, venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira Nesse pajéu das flores fiz meu centro de ação Sou senhor absoluto de todo este sertão Aqui quem quiser passar precisa de apresentar licença de Lampião Quando pensei que podia o caso estava sem jeito Vou dar trabalho algum ver no enfrentar de peito a peito Troca a bala sem receio, sei que morro satisfeito Meu mano Antônio Ferreira cai na luta sem receio Livino, por sua vez, não teme combato feio Gosta de fazer zoada Mas assombra a macacada quando cai no tiroteio Eu, Antônio e Livino andamos pelo sertão Saudade que nos enfrentar dá frio no coração Porque já sabe que corre Ou se for teimoso morre e vai morar dentro do chão Por minha infelicidade entrei nesta triste vida Não gosto nem de contar minha história sentida A desgraça enche meu rosto Em mim aumentou um desgosto Meu peito é uma ferida Quando me lembro, senhores, do meu tempo de inocente Que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente Sinto que meu coração, magoado dessa paixão Bate e chora amargamente Cresci na casa paterna, quis ser um homem de bem Viver do meu trabalho sem ser pesado a ninguém Fui amor crevo na estrada Fui até bom camarada e tive amigos também Tive também meus amores, cultivei minha paixão Amei uma flor menina, filha lá do meu sertão Sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida A quem dei meu coração Hoje sei que sou bandido, como todo mundo diz Porém já fui virtuoso, passei meu tempo feliz Quando no colo materno gozei de carinho terno De quem tanto bem eu fiz Meu rifle atira cantando em compasso assustador Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador Quando meu rifle trabalha Minha voz longe se espalha zombando do próprio horror Meu pai, minha mãe querida, quiser me ensinar Em seu colo carinhoso ela me ensinou a rezar E a todos respeitar Ele me ensinou nos campos e eu menino a trabalhar Nunca pensei que na vida fosse preciso brigar Apesar de ter intriga gostava de trabalhar Mas hoje sou cangaceiro E enfrentarei o balseiro até alguém me matar Quem tem questão comigo Dorme pouco Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se Deus não quisesse Eu erraria o alvo O cangaceiro deve ser desconfiado e ardiloso como raposa Ter agilidade de gato Saber rastejar como cobra E desaparecer como vento Solta uns preços que o mundo já é uma prisão Meu destino, padre Está traçado É morrer segurando na mão Em lugar de uma vela acesa A boca de fogo do meu rifle Já vi muitas vezes a morte Bem de perto de mim E posso dizer-lhe, senhor padre Não me assustei Dinheiro eu tenho que só bosta de cabra em chiqueiro velho Eu não nasci pra esta vida de cangaceiro Falo com franqueza Se não houvesse nego na polícia pra manobrar com a gente Eu ainda iria ser soldado Eu estava até querendo me encontrar com esse tal de prestes Pra ver se ele presta mesmo Mas se é assim que os policiais pensam Minha espingarda vai cantar na toada antiga Eu nunca fui bandido Mas de hoje em diante eu vou ser Coronel, três coisas eu trouxe de Pernambuco Fome, nudez e muito dinheiro O estado de Alagoas a Deus querer eu queimo Ao meu ver o cangaceiro mais valente do nordeste foi senhor Pereira Depois de Luiz Padre Pensa que Antônio Silvinho foi um covarde Porque se entregou as forças do governo Em consequência de um pequeno ferimento Já recebi ferimentos gravíssimos E nem por isso me entreguei a prisão Lá vem os macaquinhos Vamos pegar pra criar que eles são bonitinhos Não sou cangaceiro por maldade minha Mas pela maldade dos outros Daqui sai ninguém Quem correr vai ver o gosto de uma bala atrás É Nampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce estando calmo Zangada é salamanta É Nampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce estando calmo Zangada é salamanta Zangada é salamanta Amado, gozando e caramba Amado, gozando e quiza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto